Já aconteceu de um tudo esse ano, mas tudo que eu não esperava era um cancelamento da Choquei. Não tinha como. Em algum momento, a página tão famosa da internet ia dar um vacilo, uma atropelada, uma tropeçada na pedra. E uma menina, infelizmente, tirou a própria vida por conta de uma postagem, inclusive uma repostagem da Choquei, que atraiu muito hate pra ela, sabe? E ela acabou tirando a vida e esse foi um caso que dominou as redes sociais durante todos esses dias. Na véspera do feriado do dia 24, o Whindersson viu a público, dá a versão dele, que aquilo era uma fake, não era situação, era uma outra menina, não era essa jovem. A mãe dela, inclusive, tem pedido por justiça na imprensa, inclusive deu uma entrevista exclusiva à Record, pedindo justiça pela filha. E esse é o fundador da Choquei. Na verdade, ele é o testa de ferro da Choquei. Hoje, ela se tornou tão grande, ela hoje tem 20 milhões de seguidores, utiliza impropriamente o conteúdo de muitos veículos sérios, como, por exemplo, o A10+, eles só pegam, dão o mínimo crédito, mas eles não têm um trabalho de fazer a notícia, de apurar. E eles fazem muito dinheiro com isso. E ao citar o nome de alguém aqui e acolá, eles acabam atraindo muitos haters, jogar as pessoas contra uma só pessoa. E foi o que aconteceu com essa menina. Por causa de uma fake news, ela se tornou vítima desse hate da internet, desse ódio, e acabou tirando a vida. E nós temos o pronunciamento do Whindersson, que veio a público, inclusive, que é uma lei para combater esse tipo de prática. Vamos ver. Tem que ser crime postar uma conversa que duas pessoas não autorizaram. A não ser que seja uma exposição de crime para denunciar alguma coisa, eu acho que não faz sentido uma conversa privada entre duas pessoas. Mesmo que não seja o caso, que esse caso foi uma fake news, uma coisa inventada, por isso é tão perigoso você não ir atrás da verdade antes de mostrar. Porque isso pode ser donoso a um ponto que, caramba... Sério, eu... Depois disso eu vi muito relato de muita pessoa dizendo que foi pego um tweet, e que foi postado... Cara, às vezes as pessoas publicam uma coisa e botam a lei pública para todo mundo, mas elas não querem que 20 milhões de pessoas vejam. E que essa lei traga aí uma sanção civil ou criminal para essa pessoa que posta uma conversa pública, que não vai atrás da verdade dos fatos. E pelo que eu vi, tem muita gente de diversas áreas que está estudando para a gente fazer esse documento e fazer o que for preciso. Se for assinatura, quantas assinaturas, me diga como fazer e a gente vai atrás. E quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide, é quem ganha dinheiro com isso. É quem vai para longe, gasta dinheiro e toma champanhe, com os outros chorando com porra de notícia. Eu não gosto de meter religião no meio, porque eu respeito todo o credo, toda a religiosidade. Eu acredito sim, cada um acredita no que quer, mas eu acredito que Jesus desistiu. Vou tomando como base. Agora, como tudo se perde com o tempo, eu não sei se ele realmente gosta de ter três não, porque esse mundo aqui é cruel demais, cara. Com meus pêsames, é uma forma horrível de virar o ano. Um abraço à mãe da Jéssica e vamos atrás de ver o que a gente pode fazer para melhorar daqui para frente, pelo menos, a vida das pessoas. Olha, está aí então, né? Fez certíssimo, né? E se acontecessem diante de várias situações desagradáveis e até, que a gente pode dizer isso aí, até trágica, né? Um posicionamento assim, muita coisa ia cessar nesse país, não é, Gaete? Exatamente. Agora, Mônica... Vamos falar não só disso, como preconceitos e diversas outras coisas. Vamos lá, Mônica... Vamos lá, Mônica... Obrigado.